Fala moleque no YouTube, aqui é o Ambuzinho falando no canal Play Maroto Eu vou começar uma série aqui, na verdade o primeiro vídeo né, nosso canal aí que eu acabei de criar e vamos aqui né, criar novo mundo, faça uma leitória, que é o nome que eu vou colocar é, vou colocar aqui né, primeiro vídeo do canal Só outra vez, que dificuldade é normal né, se achar um livro, um livro, um livro, um livro finito É isso né, vamos jogar Vamos jogar Um pouco de jogo mas da nada não Vamos carrega, carrega, carrega Boa, carregou Aqui como todo mundo começa Vamos pegando madeira Galera, no decorrer da série Se quiser que eu comece a jogar em outro jogo É um monte de jogo aí Só que por enquanto que eu não tenho um computador Porque o meu computador não chegou ainda Vou fazendo vídeo aqui no celular Aí quando tiver um computador Pode começar um computador, fazer vídeos novos Legais Mas por enquanto vamos aqui no celular O que tem pra hoje Vamos nessa Pega um pouco de madeira aqui É, tá bom já Então eu vou vir aqui Fazer a crafting table Fazer um estique Vou fazer tipo uma picareta aqui E uma pazinha Vou descer aqui já pra pegar pedra Descer no pior lugar que tem Vamos vir pra cá Pra cá eu acho que ir Descer aqui a terra já Descer aqui a terra já vai ter Tô com azar, tô com azar Boa, achei, achei Tá, assim, imagina quando eu for procurar minério Rapaz Galera, eu não coloquei mod, textura, nada ainda Porque eu quero começar natural Depois eu vou, tipo assim, se quiser Vai falar uns mod aí Que eu vou colocando, sei lá A textura Nossa, galera Já achei fé Vamos ver se já tem mais aqui Por aqui Vou fazer ela com só uma Então vou pegar Vou vir aqui na crafting table Pegar ela Pegar ela aqui embaixo Crafting table Poxa, cadê minha crafting table? Pudê, do crafting table Mas dá nada Eu não faço outra Começa assim Já dá Quando começa assim Ih, eu tô bom de memória Rapaz Que vem Vai, 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 vai Quando começa assim Já sabe Tem uma outra craft Tem gente burra por aqui Vou pegar um picadinho aqui pra pegar essa Esferro aqui Opa Não vai dar pra fazer uma espadinha, eu acho Bastante Bastante Fazer uma Se não tem Não tem Eu já vou Queimar aqui Coloca só um Três madeiros Acho que já tá bom E vamos Descer aqui pra ver se acha mais coisa Se o vídeo ficar ruim Esses primeiros aí Vai falando aí que eu posso melhorar Deixar o vídeo melhor Só vocês ir falando aí Falando que vai estar bom Que pode mudar Sei lá Uma coisa Não vai dar pra acabar assim não Porque tá Vocês não vão enxergar nada Se eu for Essas coisas brincadeiras Subir aqui Novamente Olha a caverna que tinha aqui E eu boiando Vamos Vamos lá pra cá Não Não Por pouco Aqui Nem Enfio as cavernas Nem Já vou pegar essas Carvão aqui E já vou pegar mais coisas Já vim pra cá Pra mais menina Me lembro Deixa nos comentários Se vocês quiserem que eu comecei a jogar Outro jogo Tem um monte que eu gosto de jogar aí Se vocês quiserem aí É só falar Jogo que vocês gostam também Se quiser que eu jogue Já tá bom Já tá bom Por enquanto que eu não tô Se você tem necessidade de comida Pode deixar assim né E mais uma vez Eu perdi o buraco Que eu tava É brincadeira né Galera Pô mano Tô daqui Tava do lado Eu não vi Já tá pronto Já tá pronto Ah tá bom Depois eu vou E vou ativar Quebra 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 Aí Cadê o machadão Não O machadão Cadê o machadão Cadê o machadão Poxa Eu não fiz machadão Vou ter que fazer o machadão né Pensei machadão no lar Achei que tinha feito o machadão Vamos ver Vamos naquela carrena Aquela caverna lá Pocular coisa Coisa Falar assim agora Pocular coisa Podia ter pulado na ar Os animais Sobú Deixa eu parar aqui Na rapidez Pra já ajeitar as coisas Pegar As tochas Pronto Agora vamos A gente ferra A careta Isso aqui tá bom Pocular aqui Tocha Eu gosto de deixar livre Então Vamos nessa Colocar a tocha Depois você não vai ver Tô louco Ou desses blocos Opa Só pra achar fé Cadê o ardim aqui também Cadê que não aparece fácil assim Aqui Opa Mais ferro Isso Tô na sorte Pra achar ferro Boa galera Mas eu vou terminando o vídeo por aqui Porque vai ficar longo né Então aqui ó Ronto o tempo Que já tá aí E você sabe como começa o YouTube Sendo os primeiros vídeos Mas depois eu vou aumentando os vídeos Pra ficar então Tchau 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 Tchau